Olá, eu sou Líria Paz e está começando agora mais um Drops TN, onde você acompanha as principais informações do Rio Grande do Norte. O IDEMA deu um prazo de 20 dias para analisar as respostas acerca da engorda da praia de Ponta Negra. De acordo com o prefeito de Natal, não há mais nada a ser questionado. O gestor disse que alguns dos 40 questionamentos já foram respondidos anteriormente. A prefeitura protocolou as respostas na manhã desta segunda-feira e seguiu para uma reunião com o órgão estadual. E um policial rodoviário federal do Rio Grande do Norte foi preso em Nova Chavantina, interior do Mato Grosso, com 540 quilos de cocaína. Ele foi detido junto com uma mulher no meio de uma tentativa de fuga, de acordo com informações da Polícia Militar. O policial rodoviário que já foi policial militar no RN está lotado em Rondônia e a Corregedoria está acompanhando o caso. E o preço médio da gasolina comum no Rio Grande do Norte sofreu um aumento de 12 centavos na última semana. O valor médio do combustível era de R$ 5,66 por litro e passou a ser comercializado por R$ 5,78, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Os valores são correspondentes aos períodos de 25 de junho a 1º de julho e 2 a 8 de julho. Profissionais de saúde de São Gonçalo do Amarante entraram em greve nesta segunda-feira. A decisão ocorreu em Assembleia Unificada na última terça-feira, dia 4. A greve foi anunciada pela ausência de contraproposta à minuta do plano de cargos, elaborada pela comissão composta por sindicatos representantes do segmento, de acordo com o Sindicato de Saúde do RN. O técnico do América, Thiago Carvalho, deve permanecer no cargo até o momento, de acordo com informações oficiais do clube. Depois de mais uma derrota que incomodou torcedores na tarde deste domingo contra o Manaus, Thiago está ameaçado no cargo. Os rumores eram de que o treinador deixaria o time ainda na tarde de ontem, mas o Alvi Rubro negou sua demissão. Ele chegou no clube em abril deste ano, após uma passagem pelo Caxias. Essas e outras informações você acompanha em tribunadonorte.com.br. Até mais!